As oliveiras são uma presença constante de norte a sul do país. No passado, a produção de azeitona, sobretudo para azeite, era feita em sequeiro. A disponibilidade de água para rega alterou por completo a forma de cuidar das oliveiras. Com o tempo, a forma de extrair o sumo da azeitona também mudou. Comecemos então a nossa viagem pelo Alentejo, onde na herdade Maria da Guarda, João Cortês de Lobão, nos fala do seu olival moderno, que trabalha com recurso a tecnologia e técnicas recentes. Temos de facto trabalho o ano inteiro, e portanto cerca de 40 trabalhadores que trabalham o ano inteiro, não temos nem picos, nem pontos baixos, porque fizemos um lagar. E portanto, na altura da apanha, temos mais gente a trabalhar no lagar. Temos, por exemplo, nesta altura, que estamos em final de novembro, estamos a fazer todas as atividades ao mesmo tempo. Temos três máquinas no campo a fazer a apanha. Temos o lagar com duas linhas a funcionamento quase a 100%. Temos também as podas que já estão bem lançadas. Todos os anos é preciso fazer podas para deixar a árvore encaminhada, com o seu formato ideal para ser a apanha mecânica. Temos também já os tratamentos, porque a seguir a apanha, evidentemente que as árvores são muito agitadas. O oliveiro é uma árvore muito resistente e, apesar disso, leva uma grande tareia, digamos assim, para a apanha. Logo a seguir, é preciso dar algum tratamento para ela ganhar, outra vez, energia e se desenvolver, dar-lhe o alimento que ela precisa. E depois também temos ainda um olival antigo, que já cá estava, que foi concentrado, que também está a ter a apanha normal, à mão, com um varejamento tradicional. Não deitámos fora o antigo, mas também serve para ser uma imagem de marca. Aqui continuamos a conjugar o olival moderno com um pouco do olival antigo, que tem mais de 200 anos e que funciona também bastante bem. O início do tempo frio coincide com o amadurecimento da azeitona. É tempo de colher e obter o azeite. Nesta fase, há a záfama no campo e no lagar é muita. Na herdade Maria da Guarda, a colheita da azeitona é altamente mecanizada e, como o tempo não para, o tratamento e a poda das árvores começam logo de seguida. Neste momento, estamos com as três máquinas, duas delas muito modernas, a fazer a apanha e fazem a apanha linha a linha e chegam ao fim da linha, depositam, digamos, a azeitona numa grande banheira que segue imediatamente para o lagar. Simultaneamente, temos uma equipa de poda, já vai com quase 200 hectares feitos, que vai fazendo o trabalho minucioso de quase jardinagem, cortar os ramos que não são bons da oliveira e deixando a oliveira com o seu formato natural ou o formato que é mais natural para funcionar depois dentro da máquina da apanha quando a máquina cavalgante passa e sacoda a árvore para que a azeitona caia. A Herdade Maria da Guarda destaca-se no seu setor pela modernidade com que trabalha o Olival. A diferença faz-se também no modelo de gestão que é feito em parceria com uma empresa gestora, a Oxy Capital. Nós também temos um modelo de gestão inovador porque fizemos um acordo com a Oxy Capital, temos um diretor-geral da Oxy Capital, que é o Luís Palma, e, portanto, toda a gestão neste momento é feita por profissionais e estamos nós, a família Cortes-Levão, eu próprio, digamos, a acompanhar, mas não na gestão executiva do dia-a-dia. Acompanhamos todo o processo de gestão da propriedade, mas temos este acordo que funciona bastante bem com a Oxy Capital, uma empresa portuguesa com quem nos associamos. Entretanto, o ouro líquido já foi extraído da azeitona. É tempo do azeite seguir o seu destino rumo à exportação, embora o agricultor também detenha uma marca própria. O acordo de gestão com a Oxy Capital, que está a funcionar bastante bem, eles agora que tomam as decisões de vendas, e continuaram a escolher os mercados internacionais como prioritários para ser o destino final do azeite produzido aqui. O grande comprador e que constantemente aparece aqui são os grandes emaladores italianos. Portanto, a Itália é o maior exportador de azeite do mundo, mas não é o maior produtor do mundo. E, portanto, vem comprar a Portugal, visita a Herdade Maria da Guarda, como visitará seguramente outras herdades do país, e se puder comprar tudo, compra tudo. Evidentemente que nós não gostamos de ficar dependentes de um só mercado, e, portanto, fazemos acordos que vão dos Estados Unidos, que é um país onde o consumo de azeite tem estado a crescer gradualmente, e é um país que pouco produz azeite. Em Espanha também há empresas que nos vêm comprar, mas a Itália é o grande comprador de azeite da Herdade Maria da Guarda. Mas na Herdade Maria da Guarda nem tudo é negócio, e parte do azeite é também doado. Há uma pequena parte da produção que é embalada aqui na Herdade Maria da Guarda, no lagar, e que é destinada a um nicho muito específico, que é a marca Lagareta. Lagareta é uma pedra romana que encontramos, base de um lagar romano que encontramos aqui na propriedade, está classificado, está no monte, e achámos bonito recuperar esta tradição de dois mil anos, de fazer azeite como se fazia há dois mil anos aqui na Herdade Maria da Guarda. É uma marca que é oficialmente fornecedor do Príncipe da Beira, e que temos muito gosto em ser fornecedores oficiais do Príncipe da Beira, e vendemos em nichos pequenos de mercado. Temos também umas garrafões um bocadinho maiores, grande parte desta produção que é embalada é também oferecida a lares, a creches, a várias instituições de caridade, como a Cáritas ou a paróquias da região, sobretudo nesta altura de Natal. É uma maneira de sermos solitários com as pessoas que, por um lado gostam de azeite, por outro lado passam algumas dificuldades, ou têm algumas limitações, e portanto temos muito gosto em colaborar, em sermos sociedade, e a também stakeholders desta nossa parceria, a Herdade Maria da Guarda e Oxi Capital. Do Alentejo viajamos até Trás-os-Montes, onde a tradição ainda está muito presente, quer seja nas variedades de azeitona predominante, como nas técnicas de colheita. Temos aí em Trás-os-Montes, no Instituto de Vila Real, aqui é a localidade dos Poussacos, temos aqui na panha da azeitona, nós aqui ainda é um meio tradicional, como podem ver, devido aos terrenos, devido às oliveiras são centenárias, a mecanharia ainda não dá, mas também requer mais mandobra, e aqui já começa a esquecer, mas vamos conseguindo, conformados, pronto, já conseguimos. É um oliveiro tradicional, com oliveiras centenárias, aqui devemos ter três qualidades de azeitona, cobraçosa, madural e verdeala, o que predomina aqui, na nossa região. Temos as senhoras que andam com os talos, aqui chamam-se talos, o outro lado é de lona. Temos os senhores casvares, que antigamente era tudo manual, agora já temos uma ajudazinha, com uma vara na gasolina. E, portanto, é esse o processo, depois vão tirando os ramos, vão juntando, vão descarregando para os tratores. O Museu da Oliveira e do Azeite, em Mirandela, conta a história do azeite e a importância do olival para a economia local. Neste espaço, onde a história é contada, falámos com Francisco Pavão, presidente da Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro, sobre o azeite e as suas múltiplas aplicações. A cultura do azeite é esta mesa que temos aqui. Portanto, temos aqui diversas utilizações do azeite, o azeite na eliminação, cosmética, na alimentação, temos azeitonas com cura tradicional em salmoura, aquilo que chamamos alcaparra no sul do país, chama-se azor abritado. Temos o azeite à disposição do consumidor, engarrafado vários portores aqui do concelho e temos também o chá que podemos tomar. A cultura do azeite é olhar para uma oliveira e de uma oliveira nós obtemos tudo aquilo que podemos utilizar. Aqui só falta artesanato em madeira de oliveira e esta é uma cultura, esta é uma cultura deste território, que é o território de Trás-os-Montes, onde a oliveira é uma árvore sagrada e as pessoas preservam os oliveiras tradicionais, conseguiram manter os oliveiras tradicionais e temos que os valorizar. Francisco Pavão salientou a enorme evolução que o setor de azeite tem feito ao longo dos anos, desde as técnicas de produção, a forma como é extraído e mesmo como é comercializado. O futuro passa agora por conseguir valorizar este produto, à semelhança do que aconteceu com o vinho. Eu acho que nós temos que encontrar sinergias em toda a fileira, desde o tradicional aos oliveiras mais intensivos, na promoção de uma identidade e dos distintos territórios e, sobretudo, criar valor acrescentado na fileira. E como é que nós queremos valor acrescentado? Transformando o produto, embalando, valorizando e promovendo o produto. A relação dos transmontanos com o azeite é longínqua, tão antiga que há mesmo quem herde oliveiras. Sem herdar o terreno onde elas se encontram, como nos conta o vereador da Câmara Municipal de Mirandela, Vítor Correia. Nós estamos na região de Trás-os-Montes, no distrito de Bragança, e o Conselho de Mirandela, mas propriamente Vítor. Nós estamos aqui numa terra de olival, o nosso Conselho tem uma predominância de olival, tem uma mancha de olival enorme. Nós temos aqui uma estimativa de mais de 5 milhões de oliveiras, o que é um número muito importante e essas oliveiras basicamente são todas, na sua grande maioria, olival tradicional. Procuramos ter esse olival, preservar esse olival, porque há uma relação cultural das oliveiras com as pessoas, com as famílias, independentemente da sua importância socioeconómica que tem, há aqui uma atividade cultural inerente à própria oliveira. Em função das heranças, ao longo dos anos, acontece que, muitas das vezes, famílias numerosas tinham e havia de parco recursos, isto é, não havia muitas oliveiras e não havia muita terra, mas os filhos eram muitos. Era comum haver 9, 10, 11, 12 filhos por aí. Então, quando eram no momento das partilhas, uns ficavam com a terra, outros ficavam com as oliveiras. E ao longo dos anos, depois, isso aconteceu, que as famílias vão-se dividindo e ficam com uns proprietários da terra, outros proprietários das oliveiras e pronto, e isso acontece, é uma realidade. E com património registrado, quer a terra, quer as oliveiras. Para a região de Trás-os-Montes, o valor económico da olivicultura é incalculável e o município quer potenciar toda esta riqueza, tornando-a num atrativo turístico. Nós temos aqui mais de 5 milhões de oliveiras, há aqui novos oliveiras a serem plantados anualmente. Há uma progressão de essa dificuldade em percebermos qual é que é o valor em termos de números. No entanto, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista da relação território com o azeite, ela é grande. O Museu da Oliveira e do Azeite permite uma viagem pelo mundo oleícola. Neste espaço museológico é contada a história da olivicultura, desde o campo até à mesa, recordando a forma como se produzia e a extrair a azeite e as suas múltiplas aplicações, desde os tempos mais remotos até aos nossos dias. Estamos no Museu da Oliveira e do Azeite, que é sem dúvida nenhuma aquilo que se pode designar de casa do azeite em Trás-os-Montes. É o representante da identidade mirandolense, sobretudo, no que concerne à produção de azeite. Dentro deste museu nós podemos visitar uma exposição que no fundo é uma viagem desde o século XIX e que culmina até praticamente ao nosso dia-a-dia, porque nós vivemos o museu intensamente todos os dias e construímos uma história todos os dias. Ainda na região de Trás-os-Montes, voltámos ao campo para falar com António Portado, um agricultor que tem vindo a modernizar o seu olival dentro das condições possíveis para o terreno que possui. Apanha agora aquilo que é olhando a que o olival não está preparado, aquilo que é possível com máquinas como estão a ver e o resto manual com estas barijadeiras mais modernas. A máquina está preparada, encosta a oliveira, vibra, tem um tol mais ou menos da largura das oliveiras maiores, absorve a azeitona e depois descarrega para cima do trator para levar à cooperativa de um do seu sócio. Temos dificuldade em pessoal, dificuldade em trabalhar, fazer o serviço manual, então a máquina sempre resulta mais um bocadinho. A cooperativa de olivicultores de Valpaços é o destino da maior parte da produção da região, procedendo depois à sua transformação em azeite e à distribuição para os mercados nacional e internacional. A cooperativa de olivicultores de Valpaços é uma organização que recebe 13 milhões de quilos de azeitona dos seus associados, são 2.200 sócios, os sócios pertencem a Valpaços, Mirandela e Vinhais, nós recebemos a azeitona só do sócio, transformamos a azeitona em azeite, comercializamos, em fevereiro damos lá algum dinheiro, uma terça parte e em agosto acabamos de fazer liquidação. A cooperativa é uma organização que se preocupa em receber a azeitona de boa qualidade para ter bom azeite. A cooperativa tem vindo sempre a evoluir ao longo dos anos, transitando da venda em exclusivo de azeite a granela para constituir uma marca própria. Com uma faturação anual de 6 milhões de euros, o objetivo é continuar a fazer crescer este número, sobretudo através da exportação. Nós deixamos de vender a granela porque a granela é uma venda mais em grosso, mas não trazia mais valias para a cooperativa. nós tivemos que engarrafar e engarrafonar e fazer várias marcas de azeite. Temos duas marcas principais que é o Rumaninho e o Anstrale e nesse Rumaninho temos vários níveis de azeite com 2 DCDs, 5 DCDs e tivemos que começar a ganhar prémios e isso fez com que o azeite do Rumaninho fosse conhecido e traz mais valias para o olivocultor. hoje posso dizer que a cooperativa está bem financeiramente e o sócio naturalmente que como sócio também gostava de receber mais mas que recebe o suficiente em relação ao que é a venda lá fora da Detona. Estamos sempre a modernizar a cooperativa. Todos os anos estamos a mudar de máquina ou a mudar até hoje a mudar de linhas de engarrafamento. As perspectivas são a recessão que nós temos que algumas não são de ácido inox temos que mudar para ácido inox e depois apostar na venda do azeite para o exterior. É isso que nos falta o azeite temos boa qualidade de azeite temos quantidade de azeite já a nível nacional já começamos a exportar mas temos que procurar exportar mais azeite e é isso que traz mais valias para o associado e é isso que esta direção e é que vier tem que fazer porque o resto está tudo feito a falta é colocar o azeite onde é que nós paguem melhor o produto. os meses de novembro e dezembro são de grande atividade na cooperativa de olivicultores de Valpaços todos os dias os associados descarregam a azeitona colhida o mais cedo possível para assegurar a máxima qualidade Nós temos um regulamento de campanha que prevê portanto duas bonificações para que os sócios tragam a azeitona o mais cedo possível porque há sempre aquele mito do rendimento portanto que tem a ver com a parte digamos de ter a azeitona mais água ou menos água portanto o primeiro nós iniciamos dia 7 de 11 de novembro e portanto nesse primeiro período a adesão não é muito grande porque realmente a azeitona ainda está um pouco sobre o verde nós precisamos dessa azeitona precisamente para fazer lotos de altíssima qualidade e prolonga-se por duas semanas depois temos o segundo período que são quatro semanas provavelmente esta campanha como vai ser ligeiramente mais pequena do que a campanha anterior cerca de 50% penso eu não sabemos agora mas provavelmente será faz com que realmente o período de apanha acabe lá por volta do Natal fim do ano está terminado A azeitona segue um percurso rápido dentro da cooperativa que culmina no seu embalamento A azeitona chega à cooperativa o que acontece vamos ver portanto temos uma pessoa responsável por cada linha de recepção em que vai ver o estado sanitário do produto portanto ver se a azeitona está em ótimas condições dá um alerta para a pessoa que está a fazer a recolha para que aquela azeitona se dirija para o Tegão X se ela não estiver no estado sanitário ideal dá outra indicação para o Tegão e assim sucessivamente portanto aqui começa digamos a qualidade do azeite é ver o estado sanitário do produto e para encaminhar para depois mais tarde ser extraído no momento da lavagem limpeza e pesagem é retirada uma pequena amostra que é etiquetada com um número que essa amostra depois vai para o laboratório para ser analisado digamos o rendimento ou a funda dessa azeitona no laboratório as análises que nós fazemos é basicamente a análise da gordura ou seja determinar o rendimento daquela pesagem aquele saquinho que foi retirado de uma amostra do trator ou do veículo que veio trazer a azeitona é retirado daquela pequena amostra que é mais ou menos que um quilo é moído depois é posto num recipiente e esse recipiente vai a um analisador tem uma base de dados com milhares de resultados faz o espectro e compara digamos essa amostra com a base de dados e dá o resultado em menos de 40 segundos depois da recolha da azeitona e da pesagem ela é armazenada em integões de aço inoxidável depois temos a parte da extração que é quando ela vai encaminhar-se de seguida para fazermos a extração do azeite antes de fazer a extração do azeite ela é moída em minhas de martelo fora da sala de extração vem para dentro da sala de extração para as termobatedoras durante 45 minutos ele está a bater essa pasta a pasta de azeitona que é moída mesmo caroço e tudo depois vai para um decanter esse decanter o que faz separa o líquido dos sólidos ou seja o bagaço e o caroço que vem incorporado na pasta vai para um lado a parte líquida que é o azeite e alguma água que traz a azeitona vai para o outro dessa máquina do decanter ou seja o centrífugo horizontal passa para a centrífuga vertical onde aí é limpo toda a parte digamos do azeite e há alguma água que ainda leve é limpo e daí vai para os depósitos de cantar e está digamos a parte do azeite feita da parte de extração a cooperativa de olivicultores de Valpaços embala azeite todo o ano no seu portfólio tem azeites monovarietais e blends na cor está o segredo a azeitona como se pode comprovar aqui neste recipiente tem o seu estado de maturação que vai desde o verde até o negro exceto algumas variedades que por exemplo a verdeal não fica tão negra mas todas as outras vão desde o verde ao negro portanto o ideal de maturação será quando ela tem uma cor aproximadamente linguiça para algum determinado tipo de clientes que gostam de azeites mais frutados maduros tem que ser mais madura mais negra para quem quer um azeite mais verde mais frutado mais intenso tem que ser uma azeitona mais sobre o verde estas três variedades ao longo da campanha vão tomando como estamos a ver ali vão tomando colorações diferentes essas colorações diferentes nós depois mais tarde ao analisarmos o azeite tanto na parte química como na parte organolétrica vamos digamos depois fazer os blends em função do estado de maturação dessa azeitona que deu esse azeite regressamos ao campo na região de Trás-os-Montes a cultura do olival assume uma importância vital para toda a população à semelhança de muitos outros conterrâneos Marco Ribeiro um jovem bancário de Valpaços todos os anos goza férias no momento da colheita da azeitona o olival pode até ser uma atividade secundária mas carregada de significado porque garante a manutenção do património familiar a minha profissão é bancário trabalho num banco e aproveito as minhas férias para ajudar o meu pai porque eu gosto de vir para a agricultura e gostava de seguir o que o meu pai me deixou e que o meu avô também deixou ao meu pai espero continuar com esta atividade pago para a frente gostava de continuar cada vez há menos gente cada vez as pessoas estão a ficar mais idosas e se não formos nós os jovens a tentar dar um impulso e a tentar ajudar as coisas não funcionam não vão funcionar há uns anos nesta parte com a falta de pessoal que temos assistido nós tivemos que investir e tivemos que comprar máquina esta máquina veio substituir o homem nós encaixamos a máquina no pé da oliveira no tronco da oliveira e depois há o processo de vibração que faz com que a azeitona caia como é lógico esta máquina veio retirar a mão de obra e veio facilitar a apanha consegue-se apanhar mais em menos tempo o que traz menos custos para o agricultor como é evidente terminamos este périplo em Beja na Olivo Talks um evento organizado pela Olivo Associação de Olivicultores do Sul neste encontro falou-se do futuro que passa incontornavelmente pela sua sustentabilidade social e ambiental mas também por um crescimento do setor oleícola A agricultura só de si é um setor que está muito exposto quer às questões climáticas quer às questões de consumo entre outras agora temos aqui mais uma variável a acrescentar que são estes fatores que nós não controlamos como eu disse que é esta estúpida guerra que faz aqui o escalar da inflação e que tem um efeito direto sobre o aumento quer dos custos de produção e o aumento dos produtos por isso a agricultura é um setor que tem que ser de grande proximidade com a relação dos consumidores mas também com as políticas que estão a ser implementadas para que de uma forma lado a lado consigamos efetivamente dar uma resposta como foi assim na pandemia eu fartei-me de enaltecer que o setor agrícola ao lado da saúde naturalmente com as devidas diferenças mas foi um setor que disse presente e que esteve sempre presente para os portugueses e para os consumidores e foi extraordinário por isso agora também é um momento difícil que tem que ser encarado de forma diferente mas com políticas públicas adequadas e que vão de encontro ao setor quando o setor assim também corresponde estamos no bom caminho a nível da produção e era a grande preocupação e vejo que hoje é a grande preocupação dos olivicultores a nível da produção neste momento espera-se em Portugal e em muitos outros países uma quebra de produção mas também é verdade que há alguns países como por exemplo a Grécia e a Turquia que esperam um aumento significativo da produção portanto ainda não temos dados oficiais a nível do COI ainda que haja esta expectativa de redução da produção também é verdade que a campanha anterior foi uma campanha de safra e que se estimam que os estoques sejam à volta de 845 mil toneladas o que na pior das perspetivas se fomos aos 2 milhões e 400 mil toneladas de produção total de azeite se somarmos os excedentes ficamos com uma quantidade próxima à quantidade que se estima que seja consumida a nível anual portanto não é de esperar que haja um crash total da produção porque podem subir os preços podem subir os preços mas também é verdade que o que eu também referi hoje aqui nas Olivo um toque também é verdade que o consumidor de azeite é muito sensível ao preço Gonçalo Almeida Simões diretor executivo da Olivo destaca alguns dados relevantes sobre a cultura o Olival continua a crescer digamos que no caso muito concreto do Alqueva ocupa cerca de 60% dos 120 mil hectares regados se há um projeto político para acrescentar mais de 60 mil hectares a este projeto de regadio que existe é normal que uma das culturas que aí venha a ser implementada seja para além de outras o Olival também agora é certo que não vai ter a mesma curva de crescimento que teve nos últimos 10 anos a curva de crescimento vai acalmar já é um setor solidificado desse ponto de vista e portanto é normal que também outras culturas se juntem ao Olival o setor do Olival continua a ser um dos setores mais pujantes do ponto de vista do setor agroalimentar em Portugal e portanto o ano passado com os tais 200 mil toneladas de produção de azeite representou também o número record de 700 milhões de euros em exportações Plantado de norte a sul do país em sistemas modernos ou tradicionais com variedades novas ou autóctones o Olival é toda uma cultura que fixa populações em territórios de baixa densidade criando riqueza local e um crescente interesse pela atividade em torno do seu bem mais precioso o azeite o azeite o azeite o azeite o azeite o azeite